Olá pessoal, bom dia, meu nome é Marcel Caraciolo, estou aqui hoje pela manhã dando essa palestra ensinando programação online via mox, as experiências e desafios que enfrentamos aí nos últimos dois anos. Para quem não me conhece, eu sou de Recife, Pernambuco, tenho uma empresa chamada Até Passar, que é uma rede social para concurseiros públicos, eu sou parte do time e fundador, sou cientista de dados lá, então trabalho com mineração de dados e também sou pythonista há mais de seis anos e recentemente, nos últimos dois anos, eu sempre fui ligado a essa área da educação, criamos uma rede, na verdade uma empresa para treinamento e ensino à distância online de Python em presencial, que é o PyCursos. E foi bem legal e gratificante que nesse processo, nos últimos dois anos, conheci muita gente legal, inclusive o professor Fernando Mazzanori, que está aqui. E eu vou falar também um pouco dessa experiência que a gente teve em conjunto. Então esse cara aí sou eu, que vocês estão vendo aí na tela. Eu sempre fui ligado à educação, na verdade, eu fui acadêmico, eu fui mestrado na Federal de Pernambuco, em computação, e até lá eu estava naquele dilema de ser professor e de ser professor assim por resto da minha vida, mas, como sempre, entrando num momento de crise de existência, no meio do mestrado ou no início do doutorado, que você tem que decidir se você quer continuar nessa carreira ou não. Eu sempre gostei de muito estar presente com pessoas, em contato, então isso foi uma coisa legal, que eu pude conhecer muita gente. Essa foto aí foi de uma turma que eu pude ensinar Python para uma galera lá na Federal de Pernambuco, na época. E sempre também fui ligado a coisas ligadas à indústria, sempre gostei muito de botar coisas em prática. Então, associando o meu gosto pela educação e colocar coisa na indústria, nada mais nada menos do que eu decidi empreender nessa área da educação, que é uma área que eu sou bem apaixonado e quero pretender e seguir por muito tempo. Então, esse carinha aí sou eu, lá em Recife. A gente vai falar um pouquinho também não é somente de tecnologia, a gente não vai falar de plataforma também, a gente vai falar um pouco de experiência, então é falar sobre aprendizagem. E a gente sabe que cada vez, desde 2010, com o boom dos cursos online, especialmente em grande massa, está sendo a tendência no mercado, principalmente nessa área educacional. Então, cada vez mais estão aparecendo diversas plataformas associadas a grandes redes de ensino que estão colocando cursos online, que naquela época era muitas vezes pago ou um curso mal formatado. Mas a Web 2.0, junto com a internet em grande escala, permitiu um alcance de formação de conteúdo de graça pela internet. O YouTube está aí de prova, com tanto conteúdo de graça para você aprender qualquer coisa. Então, não é só tecnologia, também falar de aprendizagem. Outra questão importante é a questão de se é grátis ou pago. A gente passa por um processo em que os cursos online, há muito tempo atrás, era você fazer cursos pagos antes de pagar para poder ter acesso àquele conteúdo. Isso quebrou totalmente o paradigma também porque, com essas grandes redes de ensino como Stanford, MIT e agora também no Brasil recentemente, começou a ter o acesso de conteúdo gratuito de qualidade pela internet. O grande exemplo foi em 2012, com o lançamento do Corsera, que eu acredito que todos devem, pelo menos passado para esse nome, se não acessou, devem ter passado o nome, que é uma das maiores redes, centros de agregação de conteúdo educacional à distância pelo mundo. Então, é uma grande discussão de conteúdo online, se vai ser grátis ou pago. E é bom a gente refletir um pouco também sobre isso até o final da palestra. Então, a educação à distância está aí, e ela tem várias modalidades. Pago gratuito e está disponível para todos. E esse formato de cursos, com a questão da gratuidade, surgiu um novo modelo de negócios em cima dessa educação, que são os MOCs. Na verdade, os MOCs, que é o Massive Open Online Courses, que, na verdade, é permitir que você consiga montar um curso online, à distância, online, só que de forma massiva. Então, ele pode trabalhar em larga escala. Ou seja, ele pode ter milhões de pessoas acessando todo aquele conteúdo online. Até na época de 2011, já tiveram várias tentativas. Mas, o grande desafio desses cursos online é como você conseguiria escalar isso com uma grande quantidade de pessoas, para que todo mundo pudesse aprender no mesmo nível, na mesma velocidade. Então, os pesquisadores de educação fizeram várias tentativas. E até alguns pesquisadores de Stanford, especialmente antes disso, tinham o MIT OpenCourseWare, que eu acho que alguém já passou por ele. Também fez uma tentativa já bem antiga, com o Khan Academy também, que é outro cara bem antigo. E fizeram várias formatações bem interessantes. Mas, com o surgimento desses caras do Coursera, desse pessoal, o negócio começou a criar um gigantesco. E a ideia é você poder aprender online com caras especialistas no mundo todo, de graça. Então, esse é um modelo que está crescendo muito em torno, graças também à plataforma, que é a plataforma que cada vez mais ajuda essa interação em grande escala. Então, a gente nos pergunta se os mocs vão ser o futuro da educação. Essa é uma boa pergunta. Na minha visão, eu acredito que é o primeiro passo. Eles não vão ser a ponta final do problema. Eu acho que eles são o primeiro passo. Ainda tem muitos problemas a ser resolvidos em mocs. Especialmente, é um desafio que a gente também está passando aqui com o nosso curso online, com o Python para Zubis, que é um curso que a gente está promovendo gratuitamente para ensinar Python à distância. E a gente tem esses desafios também, que esses caras têm também, que é em relação, por exemplo, à quantidade de pessoas que existem no meio do curso. Porque, como é um curso gratuito, você sabe que o pessoal começa, mas às vezes tem tanta coisa para fazer que acaba perdendo aquele engajamento que tinha no início do curso. Então, esse é um problema que não só a gente enfrenta, mas todos os mocs do mundo todo, de Stanford, também sofrem com esse problema. Então, tem que se criar mecanismos para tentar ajudar isso. Então, eu acredito que mocs é apenas a ponta inicial para a solução de uma grande resolução de problemas de ensinar a distância para o mundo todo. Aqui tem alguns exemplos, alguns nomes bem conhecidos da história, um pouco antes de falar da nossa experiência. Só para vocês terem uma ideia, em 2008, 2009, a gente tinha aquele mítico OpenCourseWare, com o surgimento, em 2010, de outras empresas que começaram a modelar isso para negócios, como, por exemplo, a Udemy, que é bem conhecida também, começou em 2010, com agregação de vários conteúdos online para venda. E, engraçado que em 2011, aqui, como sempre, o Stanford, que criou um grupo de pessoas de Stanford lá, e começaram a criar um monte de cursos online. Inclusive, o meu primeiro acesso foi o curso de Produção à Inteligência Artificial, que, naquela época, tipo, era gratuito. Foi com o professor Pittenor, que foi o cientista-chefe da Google. E eu pude a oportunidade, eu já tinha feito vários cursos online, mas nenhum tinha conseguido me engajar tanto com esse, pela formatação que eles conseguiram colocar. Vídeos online, fóruns de educação interativa. Então, isso me chamou muita atenção. E eu fiquei empolgado com o curso. Então, eu vi que, realmente, tinha uma coisa interessante por ali. E não foi por acaso que, depois daquele curso, o negócio explodiu. Aí, começou a surgir plataformas com EDX, MITex, Coursera, Udacity. E, aí, está crescendo pelo mundo todo. No Brasil, a gente tem Veduca, que também é outro bem popular. Tem iniciativas diferenciadas. Então, o negócio criou expansões gigantescas. E, só para mostrar esses exemplos, esses foram os primeiros. A gente tem, inclusive, esse aqui foi bem legal, porque, na época que eu comecei a estudar Python, eu passei por esse site. Geralmente, quem vai procurar vídeos online passa por esse site aqui, que é um dos primeiros cursos do MIT de introdução à programação. E eles usavam Python para ensinar a programação por meio desse curso. Então, foi lá em 2008. Veio que é um curso meio antigo. Mas, sempre quando o cara está procurando uma coisa de Python, já ouviu falar desse cursozinho aí. E foi uma das primeiras tentativas de ensinar Python, à distância, por meio de vídeo-aulas, de forma formalizada e universitária. A gente tem outros exemplos. Esse aqui foi o do curso do Introduction to Artificial Intelligence. Foi o curso que... O primeiro contato que eu tive, inclusive, foi o que fez o maior sucesso. Acredito que vocês devem ter ouvido falar desse curso. E foi a partir daí que o negócio começou a explodir. Especialmente desse curso e do curso do Andrew Ning, lá do Stanford, que lançou o curso de Machine Learning, que também foi aí que o negócio explodiu. Então, outro curso bem popular, até o Fernando Mazzanori comentou na palestra dele, que é o de Introdução à Programação Interativa com Python. Esse curso, inclusive, é um curso que está no Cossera. Ele ensina o Python por meio de jogos. Então, houve uma adesão fantástica de pessoas em cima desse curso. E ele é um dos cursos mais populares do Cossera. Tem um site chamado Cossetalk, que mensura a quantidade de avaliações, de depoimentos em cima dos cursos, do Cossera e outros sites. E ele é o top 1, é o primeiro lugar. Então, mostra-se que também, inclusive, o C-Python sempre ajudou, mas também pela forma de conteúdo que é gerado para esse formato de jogos, etc., em cima dos alunos. Então, é bem interessante. Existe outro site também, o Khan Academy. Também é bem conhecido o Sebastian Khan, que criou um site para ensinar computação. Ele agora recentemente criou uma trilha de ciência da computação. Então, é um outro projeto bem legal. Eu não sei se vocês sabem, até uma coisa particular, que o Khan Academy é feito em Python. Ele é hospedado no Google App Engine. Então, é um projeto open source. Inclusive, até vocês mesmos podem contribuir lá no projeto do Khan Academy. É bem interessante também o projeto. Então, tem muitas coisas legais que estão também, não somente ensinando Python, mas também rodando em Python. Tem o Darcy também, que é feito em Python também, que é outro bem conhecido. Também ensina muita coisa com Python online. Tem muitos cursos lá. Introdução à computação e ciência da computação. Se você entrar no curso, ele ensina a fazer um engenho de busca. E esse engenho de busca, você vai fazendo com códigos em Python. Então, Python de alguma forma está inserido, especialmente nos cursos introdutórios de programação. Também para a facilidade da linguagem ser mais fácil de entender. É uma linguagem muito produtiva. E passa para o aluno que está começando a ter acesso a muitas informações que ele precisaria ter quando ele está começando a estudar programação. Então, Python tem sido uma excelente escolha para quem está começando a programar. E também reflete nos cursos online. Até o membro lá da engenharia do Darcy fala que em relação a isso, que eles usam muito Python lá, inclusive, dentro da infraestrutura deles, são Python com JavaScript. Então, bem legal. E tem vários outros. Até tem sistemas prontos para você usar. Mocs hoje. O Mechanical Moc. Você pode baixar e fazer o seu próprio Moc online, se você quiser. E um Python também. Então, tem coisas legais. O CodeSculpto. Aqui o professor Fernando Mazzanori também. Então, tem várias ferramentas para auxiliar no ensino de programação. Essa é uma ferramenta bem legal porque os criadores desse projeto, que foram do curso de introdução à programação interativa, eles usaram esse editor online. Você não precisa instalar nada na sua máquina. O aluno não precisa instalar Python e pode fazer todos os scripts em Python online e ver os jogos rodando online. Então, é um projeto bem legal. É o Alberto. Lá você pode hoje acessar esse site. E pode fazer brincadeira, ensinar jogos hoje com programação em Python. Então, não é só cursos. É também ferramentas de interação que apoiam. Certo? Esse aqui também, por exemplo, é o CodeAcademy. Muito popular também. Eu acho que alguém que vai estudar Python lá na lista de discussão de Python Brasil, sempre alguém fala do CodeAcademy, que também ensina programação de forma interativa, por meio de console, editor de texto. Você vai exercitando, por meio de exercícios. Também é muito popular no mundo afora, em inglês. Tem o Python Tutor, que a gente usa também no Python para zumbis, que é uma maneira do aluno também acompanhar como é que está funcionando passo a passo o algoritmo. Então, o que vocês estão vendo aqui é que tem muitos projetos com o objetivo de ajudar no ensino de programação à distância online. Essas ferramentas são cada vez mais crescentes. O iPython com o iPython notebook também, que ajuda a assinar computação científica online. Então, há inúmeras iniciativas nessa área com o uso de Python. A gente, recentemente, em 2012, a gente lançou o PyCursos, que foi uma empresa para ensinar programação à distância. E foi uma experiência bem interessante para a gente, porque a gente tinha o desafio de ensinar online, a gente já tinha experiência com educação, e a gente começou a montar meio que uma infraestrutura de mox para ensinar programação à distância. Ele lembra muito esse site aqui. Essa foi a primeira versão que a gente lançou dele. E ele é bem legal porque a gente tinha todas as ferramentas de interação. A gente tinha fóruns de discussão, videoaulas, a gente tinha até um console interativo ali, que o aluno não precisaria instalar, por exemplo, o Python, para brincar online com o ensino de lógica de programação. Esse foi um dos nossos primeiros cursos que a gente lançou na época, na primeira versão do PyCursos, em 2012, no início de 2012. Foi bem legal. Muita gente gostou e a gente decidiu investir mais nessa área de infraestrutura para mox online, em português. Eu também tive a iniciativa de gravar. Inclusive, quem me perguntar, eu já gravei várias aulas online no PyCursos, eu tenho alguns cursos lá, e algumas pessoas me perguntam se eu gravo em estúdio. Não, não preciso gravar em estúdio. Essa é a coisa mais legal. Inclusive, vocês aqui estão convidados também, vocês fazendo seus próximos materiais online. E é bem simples. O Fernando também me procurou, me perguntou, como é que vocês gravam online? E eu disse a ele, cara, não tem mistério. O Fernando sabe disso. É praticamente você ter um lugar reservadozinho lá, um lugar aleijado, sem muito som. Você tem lá seu notebook com uma boa webcam, com um microfone adequado. Você pode começar a gravar seu conteúdo online lá. Não tem muito mistério. Geralmente, a vantagem de ensinar programação é que o aluno está mais interessado em ver o código que é a sua cara. Então, você não precisa estar lá. Você pode estar lá com um cordão de manhã cedo, com cabelo desamanhado e falar, assinando programação, o aluno nem vai receber. Então, é bem simples. Um ambiente simples. E uma coisa legal também, que eu investi também, foi até uma mesinha multi-touch, que eu posso escrever num quadro, se fosse um quadro digital. E essa mesinha aí do bambu é 250 reais. Então, com 250 reais que você poderia ensinar um curso online, você já pagaria a sua mesinha e você já pode começar a rabiscar nos slides. Então, a lousa digital, aquela lousa que você tem que dar na sala, você não nem precisa mais ter, porque hoje, com o acesso de uma mesinha de multi-touch dessa, você já começa a escrever digitalmente. Então, esse é o meu ambiente de trabalho hoje, que eu digo a vocês que eu gravo minhas aulas aqui, nessa área aqui. E aqui tem muitos professores que, parecem que usam coisas similares a essa. Então, não precisa ter um estúdio maravilhoso. A gente pode fazer isso de casa, qualquer um de vocês está convidado a fazer. Esse é o cara que eu conheci ano passado, na verdade, há um pouquinho de tempo. É o Fernando Mazzanora, que está aqui conosco. Ele é um professor fantástico da FATEC de São Paulo. Ele ensina programação para crianças e jovens lá, não somente na faculdade, mas também em iniciativas próprias dele. E a gente teve a oportunidade de bater um papo no Python Nordeste, inclusive. Ele já tinha interesse, já tinha feito alguns cursos no MOOC, ou Tradução à Programação. E ele conversou comigo, a gente começou a conversar. E surgiu uma sinergia de a gente fazer algum tipo de iniciativa em português no Brasil. Porque todo mundo que, na filha da lista, a discussão da Python no Brasil, sempre perguntava como é que eu aprendo Python? E oito sites eram em inglês. Então, tudo em inglês. E a galera queria uma coisa em português. A gente não via nada gratuitamente em português. Então, nosso trabalho não é somente vender o curso online. A gente também tem uma atividade de promover Python pelo Brasil. Nossa iniciativa também, nosso valor, nossa missão com o PaiCurso. Isso é ajudar o pessoal a conhecer um pouco mais de Python. Então, Fernando Mazzanori, com o conhecimento que ele tem, com a didática que ele é bem popular, a gente se juntou e construiu o nosso primeiro MOOC online brasileiro de ensino e programação, que foi o Python para zumbis. Inclusive, essa camisa aqui é bem legal. Ele estava vestido com ela. Ele, de zumbi, é um zumbi. Na verdade, a gente tentou criar o Python para zumbis. Na verdade, a ideia é que qualquer um pode aprender. Até zumbi pode aprender Python. Essa é a ideia. Então, esse a gente começou em setembro. A gente começou a montar a ideia em maio desse ano. E, em setembro de 2013 e agora, a gente lançou a primeira turma do Python para zumbis. E foi bem legal, porque muita gente começou a perguntar, vamos fazer esse curso, que curso legal e tal. A imagem você vê que é bem interativa, exatamente para atrair um público, que era um público mais iniciante, jovem. A gente também tem os velhos, tem muito velho lá. Tem muito professor, o Fernando falou, tem muito professor antigão lá, que está lá fazendo o curso. Mas a maior parte do público é um público jovem. É um público de 19, 24 anos, 15 a 19 anos, que está ali no início da faculdade e está querendo aprender uma coisa nova para aprender. Então, foi bem legal. Então, a interface que você vê é bem lúdica mesmo para atrair esse público. E a gente começou começando essa iniciativa, de ensinar Python para o Brasil de forma massiva. Esse aí foi até... A gente faz lançamento de algumas imagens lúdicas em relação ao curso. A gente fez, na época do lançamento, que a gente fez essa imagem do zumbi e se aprendendo Python. Então, a gente exatamente queria ter essa visão de ajudar o pessoal a aprender Python. Mas como é que foi o desafio de a gente estruturar esse curso? Esse foi o grande desafio. Porque a gente poderia botar tudo no YouTube, todos os vídeos no YouTube e deixar lá disponível. E o pessoal iria assistir. Mas a gente não queria só isso. Acho que o grande desafio do ensino de programação não é só botar vídeo lá. Acho que o estímulo é você interagir com o pessoal para saber quais são as dúvidas dele, como é que a gente deve seguir no meio do curso. Porque a gente só postar vídeo é legal, é interessante. Mas a interação com o aluno, a conversa, e a interação de outros alunos também entre si, essa é a parte mais legal do curso, que você acaba aprendendo muito mais do que mesmo somente videoaula. Então, a gente já tinha uma estrutura de cursos online. Inclusive, graças ao YouTube. Então, é uma boa iniciativa vocês também que usarem a infraestrutura do YouTube para postar suas videoaulas. Ela tem uma infraestrutura de streaming fantástica, que chega até no interior de uma cidade da Amazônia, então, já tem toda a infraestrutura de vídeo. Então, não precisem gastar dinheiro para fazer uma infraestrutura de streaming de vídeo. O YouTube está aí para isso. Vocês podem postar vídeo lá e todo mundo pode acessar. Então, a gente tem um canal lá, que o Fernando Mazonori criou, que está todos os videoaulas do Python para as Obisies. E qualquer um pode acessar hoje, baixar os vídeos tranquilamente. Então, essa é uma coisa de uma dica que eu deixo legal. E a gente também colocou uma infraestrutura da gente. A gente já tinha uma experiência há um ano já de MOCS, com o uso dos cursos da gente. E a gente decidiu hospedar o nosso curso nessa ferramenta, que é a Open Mind, que, na verdade, é uma ferramenta para ensinar a distância por meio de MOCS. Então, vocês percebam que tem uma série de funcionalidades ali disponíveis para os alunos. E a funcionalidade que o pessoal mais gosta, inclusive, e a gente tem os mais acessos depois das videoaulas, são os fóruns de discussão. A gente já teve mais de 300 questões perguntadas por alunos diversos no fórum. Então, é uma discussão muito interativa de pessoas respondendo e discutindo. Hoje, de manhã, eu acordei, atualizei essa imagem e a gente estava com 4.973 membros. Então, é um número muito legal. Tipo, a gente ficou até bem feliz com atingir esse número. Na verdade, a gente achava que ia ser tanta magnitude. Então, significa que tinha muita gente interessada em aprender programação e interessada em aprender Python. Então, opa... Não, no curso. Só no curso. Só nesse curso aqui, tem 4.963 pessoas. Na plataforma, tem mais de 10 mil. Já está acessado? Então, sempre está crescendo. Então, isso aqui é legal. Já está aumentando aí. Então, isso aqui foi... A gente ficou muito gratificado, né? Pela presença, dessa confiança que o pessoal... E o Mazanori também é um professor muito popular. Então, também ajudou bastante nessa massificação. Esse aqui... É porque aqui o projetor não está ajudando, mas você tem uma ideia da quantidade de pessoas que estão espalhadas no Brasil nesse curso. Logicamente, São Paulo e Rio é a grande presença massiva. O mercado consumidor, a gente sabe, de programação. Os grandes centros de educação estão presenciados nessa área. É interessante saber também que São José dos Campos, que é a cidade natal do professor. Então, ele fez uma boa propaganda lá. Tem muita gente vindo de lá também, tá? Então, a nossa região aqui. Mas, eu acho que fiquei feliz para ver, porque tem gente do Brasil todo, gente de lá do norte acessando o curso. Gente do Acre, da Amazônia, nessa área que é a favela amazônica. Tem até um cara de um índio aqui, alguma coisa, por aqui, que está acessando o Python. Mas, tem gente usando o Python no Brasil todo. Pernambuco também, muita gente no Nordeste. Então, significa que a gente conseguiu fazer uma coisa que conseguisse ter um alcance brasileiro. E, se a gente lembrando no Brasil, a gente tem um alcance brasileiro. Então, essas bolinhas aí representam a quantidade de pessoas nas presenças das cidades. Então, Sudeste e Nordeste são as grandes regiões. Só para vocês terem ideia, então, só para falar alguns números. A gente tem 4.933 estudantes. Eu acho que, assim, eu fiz uma pesquisa em relação ao nicho de programação e ao nicho da língua portuguesa. A gente pode ser considerado também até um dos maiores MOOCs de ensino de programação no Brasil. É uma coisa que a gente, focado nesse nicho de programação, é um número bem representativo, eu acredito. Focado nesse tipo de estrutura do português. A gente tem presença em mais de 500 assistentes cidades. O Google Analytics está lá, informando para a gente. Então, eu fiz até uma contagem hoje de manhã para saber quantas cidades tem no Brasil. Tem quase 5 mil e poucas. Então, significa que a gente está com um número interessante em quase ou menos 10% das cidades do Brasil. A gente tem um número bem interessante. Tipo, nos cursos que a gente fez anteriores, a gente teve interações, que é comentários, anúncios no blog. O nosso maior número nos cursos que a gente tem anteriores foram 340 interações. Fóruns, perguntas, respostas durante o curso. Esse aqui, até agora, o curso não terminou. A gente já tem mais de 2 mil interações. Então, a gente comentando, fazendo perguntas, comentando respostas. E outro número bem legal, que eu achei interessante também, é que a gente teve mais de 104 mil visualizações de vídeos. Então, um número impressionante. A gente ficou bem alegre em ver que tem muita gente acessando vídeos. Geralmente, porque o aluno vê várias vezes, assiste de novo. Então, esse foi um número bem impressionante para um projeto que começou em dois meses. Geralmente. Também, exatamente. Isso a gente nem contou no YouTube. Isso aqui é só dentro da... Contando a nossa log de visualizações dentro do PingMind. Se contar no YouTube, aí deve ter muito mais gente. Não tenho ideia. Tem muita gente que chega pelo YouTube e não vê pelo aqui. Outra coisa legal também foi o número de cadastro. A gente lançou... Já tinha, porque a gente já tinha feito um sistema de pré-inscrição, já tinha mais de 1.200 pessoas. Então, a propagação do uso da plataforma Python também ajudou. Python, né? Para ser uma plataforma pensócio, software livre. Também pela questão da facilidade de aprender. Facilitou muito que a gente conseguisse propagar o boca a boca. Então, foi uma coisa bem legal. Então, a gente, 4 de outubro, ainda continua crescendo. Tem números aí tão crescentes. Então, a ideia é que eu acredito que a gente consiga ainda aumentar, ainda com novas turmas aí. Então, muita gente interessada em aprender Python em português, né? A questão de relação aos módulos, às aulas, às dificuldades que a gente enfrentou. Eu fiz uma análise também em relação a isso. A gente tem o nosso curso dividido em módulos, né? E alguns módulos tem várias áreas, né? De determinados assuntos. Logicamente, sempre a dificuldade de Python, não esquece qualquer coisa, é o ambiente de configuração em Python. Incrível que pareça, ainda é o que tem mais dúvidas. O pessoal, geralmente, quando começa o curso, você pergunta, como é que eu estou no Python, né? Python 2 ou Python 3? Sempre essas questões são sempre recorrentes. Então, acho que todos os professores que estão aqui que ensinam Python, geralmente, o aluno pergunta, professor, como é que eu estou no Python? Como é que eu estou no Python Windows? Qual editor? Eu não sei estudar o Idle. Sempre tem essas perguntas e não é por acaso também que a gente teve isso aqui. Inclusive, a gente tentou resolver isso de uma maneira bem legal. A gente construiu um Wiki. Esse Wiki é Wikipedia que qualquer um pode editar o arquivo. e a gente começou a colocar os tutoriais de como instalar o Python lá. E os alunos também começaram a colocar lá e atualizar. Então, o aluno que não conseguiu instalar no Windows 64 bits, ele foi lá, criou um Wiki de como instalar no 64 bits para ajudar os outros alunos. Então, foi bem legal porque acabou criando essa colaboração, né? E isso foi bem legal porque o pessoal começou a ajudar uns aos outros sem a gente ter que estar intrometendo. Foi bem interessante essa experiência. E também tem várias razões. Costura e controle também foi uma área muito pesquisada pelos alunos. Funções e arquivos. Teve muita gente perguntando para isso no Socorro, sobre dúvidas de como fazer funções e tal, que a gente puder ajudar. Especialmente nas listas de discussão, a gente teve que responder muita gente. Os tópicos mais desafiantes, inclusive, recentemente, muita gente pergunta sobre classes e objetos. Essa área é uma área sempre um pouco, para quem está começando a programação, um pouco mais complicada de entender. Então, acho que é um dos tópicos que os alunos têm mais desafios para aprender. E, logicamente, a parte mais legal, que a gente, Fernando, vamos fazer uma parte mais prática, que ele fez lá uma parte do curso, que é o Hackeando Facebook, que ele fez lá para o aluno poder baixar as fotos, construir um álbum de fotos. Então, foi bem legal. E os alunos estão gostando bastante. Essa semana, o pessoal está fazendo logo já, começando a desenvolver algumas coisas legais com o Facebook, com o Python. Em relação à visuação dos alunos, eu fiz uma análise também em relação a como é que os alunos foram a presença e a visualização dos alunos durante os cursos. Como qualquer outro mock, o desafio é esse, é constante, é manter o aluno presente no curso. E a gente sabe que isso vai diminuindo à medida que a gente vai lançando as aulas. Tem muita gente interessada, mas não tem tempo. O ar se atrasa. Então, a gente percebeu claramente que, assistindo em dia, eu coloquei como se fosse uma semana do lançamento até o fim da semana, a quantidade de pessoas que foi visualizando foi diminuindo. Então, significa que é um desafio, porque, às vezes, o aluno esquece de estar fazendo o curso. Às vezes, ele não tem tempo. Às vezes, ele se atrasa. Então, esse é um grande desafio que a gente está enfrentando. E a gente pensou, será que é o problema do curso? Às vezes, pode ser muito conteúdo, pode não ser. Mas, às vezes, a gente viu que também isso é uma média em relação aos outros mocos. Também tem muito isso. É muita existência. Isso é o curso do Programação Interativa, né? De 100 mil. 4 mil pessoas. De 100 mil pessoas se formaram no Coursera em Tempo Ábil. Então, inclusive, a gente ficou nessa discussão, eu e o Fernando, vamos botar prazo, não vamos botar. Na verdade, a gente bota prazo para o aluno, exatamente, ter que ir lá para se forçar como disciplina, como estudar. Então, é uma coisa que... É um desafio para a gente tentar resolver, né? Então, essa é a ideia das entregas de exercícios. A gente ficou surpreendido. Na primeira semana, foi mais de 1.200 entregas. Então, pô, caramba! Tem muita gente entregando exercícios. Foi um número fantástico, né? E, lógico, né? Esse é o desafio. Porque, tipo, muita gente se atrasa, né? Acaba meio que passando. Então, você vê que o número começa a descrepar quando a gente vê. Na segunda lista diz que toda semana a gente lança uma lista. A ideia é que toda semana um aluno resolva. E aí, começa a atrasar o aluno. Começa a... Eita, esqueci. Vou entregar depois. Então, você percebe claramente que o número começa a diminuir. Então, hoje, em dia, falo em dia, tem mais ou menos 160 pessoas que entregaram a última lista, a segunda lista. Então, novamente, o desafio de ensinar à distância é exatamente você manter o aluno engajado o tempo todo. Na faculdade, não tem jeito. O aluno não passa. Se ele não ter presença, não fazer as pausas de exercício, ele não passa. Mas, num curso online que a gente não tem essa exigência, para fazer o aluno ficar sempre conectado, a gente tem que criar sempre novos mecanismos. E esse é um grande desafio para a gente. Então, assim, são as palavras mais encontradas no nosso fórum, nossa nave de palavras aí. Tem muita gente falando de dúvida. Dúvida é, logicamente, sempre a palavra mais destaque. Python, IDE. Tem uma palavrinha legal que é o atraso também. Tem muita gente... Professor, eu posso entregar atrasado? Então, como eu falei, normalmente, o pessoal também perguntando se pode entregar atrasado. Muita gente também perguntando ferramentas, dicas, melhor IDE. Tem um... Ela perguntou Java lá. Mas acho que foi perguntar se Java era pior ou melhor. Mas apareceu lá. Windows 64 também. Eu botei alguns. Tem muitas palavras lá. Eu peguei só algumas mais relevantes que a gente achei interessante aqui falar. Em relação à participação, é incrível. Masculina ainda é grande marxificação dos nossos estudantes. A presença masculina na área de computação é incrível. Mas tem um número legal de mulheres dentro do curso. Inclusive, o Fernando teve participação de várias pessoas lá. Garotas lá perguntando. Eu estou lá, professor. Vamos programar. Então, tem muita gente lá de jovens ensinando programação. Tem até crianças lá aprendendo programação também. Eu vou já já fazer um comentário aqui bem legal. Então, ainda a presença nesse tipo de curso de programação é masculina. 73% da base é só de homens. E tem outro número. Eu achei até um número grande para um público que a gente está enfrentando. 27% é grande. Eu achei até um pouco... Fiquei bem um pouco feliz, né? Porque a música feminina está lá aparecendo. Então, o nosso desafio aqui também é a questão de democratizar esse conhecimento. Não é só a ideia da gente também, com o Microsoft, não é só ter a gente ensinando. A gente que pessoas que estão ali aprendendo também possam transmitir esse conhecimento. Então, essa questão de um estudante que também vai fazer, não é somente um papel passivo, mas também um papel ativo. E ele também pode participar e ensinar outras pessoas. Conectar com outras pessoas. Então, a gente tem também algumas iniciativas nessa área, né? Que é tipo, você ver, aprender e fazer. Eu acho que essa é toda a missão de qualquer professor, né? Que ele quer que o aluno aprenda e também faça, execute aquilo que ele aprendeu. Acho que é uma grande gratificação por qualquer professor. A gente começou com um projeto um pouco assim, um pouco folgindo um pouco do Python prasubis. A gente lançou um projeto chamado Mutirão Python. Eu não sei se alguém já ouviu falar. Esse projeto foi bem legal que a ideia da gente é a gente poder juntar pessoas que tem no Brasil todo para compartilhar algum conhecimento em Python. E de forma gratuita. São aulas ao vivo. Então, a gente começou esse projeto em fevereiro. Já foram, só de fevereiro, já quase 89 aulas gravadas no Brasil todo. E a gente somando visualizações no YouTube lá, eu coloquei uma média mais ou menos de 45 mil visualizações. Então, gente que passou por esses vídeos no YouTube assistindo. Então, esse foi um número bem legal. Ou seja, o projeto conseguiu ter um alcance bem interessante. E o melhor legal de tudo é que é um conteúdo em português. Você tem um conteúdo em português de um cara especialista naquele conhecimento que está passando. E ele da casa dele está fazendo esse conteúdo. Não tem em nenhum lugar, em um estúdio, nada disso. Então, foi um projeto bem interessante. A gente está encabeçando isso aqui. Isso aqui são alguns dos mutirões. Então, veja que tem gente mutirando de profissionais do Brasil todo. Gente de Maceió, ou de Campina Grande. O João Bueno aqui também apareceu, deu uma aula com a gente. Gente nova. Esse cara que estava começando a aprender practice no Hello World. Então, gente do Brasil todo lá que está lá transmitindo seu conhecimento. Então, não é só um professor que pode chegar aqui e aprender, ensinar. Qualquer um pode fazer isso também. Esses projetos mostram isso. A gente formulou o site recentemente para atender esse tipo de conteúdo. Então, a gente está se transformando, em vez de ser um e-commerce, mas de ser uma rede de conhecimento de Python em português. Então, a ideia da gente abrigar o máximo de conteúdo, tanto pago ou gratuito, para qualquer um acessar. Essa é a nossa nova página que a gente lançou recentemente do Pai Cursos. E a gente tem alguns desafios. A gente quer, talvez, mais melhorias nesse tipo de ensino à distância. Ontem teve uma palestra muito legal do Luiz Iber, que ele falou sobre o projeto Rosalind. Eu, inclusive, gostaria de colocar esse slide. Ele estava também falando sobre a questão dessa ferramenta, que é você ensinar bioinformática online por meio de programação. E ele estava bem empolgado, porque ele estava fazendo os desafios. E ele falou, até perguntou no final da palestra, se o uso de gamificação, eles têm badges que você vai colocando à medida que você vai efetuando a resolução dos exercícios. Se ele gostava. Ele até comentou que foi até interessante, porque ele estava no top 100 do Brasil. Ele falou, pô, vou fazer mais para continuar no top 100 dos caras do Brasil. Então, isso acaba meio que uma forma de o cara estimular o cara a voltar, né? Numa espécie de... Numa competição, mas uma competição assim, não sem ser de forma para derrubar o outro, mas a forma para você estimular, né? Você ficar ali e criar conexões. Inclusive, o cara que estava na frente dele adicionou ele no Twitter, e eles começaram a conversar. Porque os caras... Pô, que massa você estar aqui na frente, vamos bater um papo. Então, isso é uma forma também de interagir, né? A gente só tem esse grande desafio porque, tipo, para o público masculino isso é interessante, mas para o público feminino, talvez a gente tenha que descobrir maneiras. Talvez, eu estava brincando com o Fernando, que a gente tem que fazer umas badges mais animadas de mulheres, né? Alguma coisa para animar as mulheres quando terminaram a parte do curso. Então, essa também é uma coisa legal que a gente quer implantar no futuro, que é reconhecimento e progresso, né? O aluno poder medir o seu progresso naquele conhecimento que ele fez. Eu achei bem legal esse projeto. Outra coisa também que a gente quer promover é mais mecanismo de interação. A gente viu que o fórum foi uma excelente ferramenta. A gente ficou tão surpreso que a gente, eu e o Fernando Gileno, que é parte do time, a gente viu que várias perguntas, antes de a gente responder, já tinha alunos respondendo antes da gente. Então, a gente ficou impressionado. A gente nem chegou a responder porque outros alunos já estavam lá respondendo. Então, esse aqui é um exemplo de uma aluna da gente, a Larissa, que outros alunos já foram respondendo antes da gente e começaram a criar esse mecanismo de conversação. Então, eu acho que o MOOC, nesse aspecto, é muito interessante. É que ele permite essa interação de forma assíncrona. Você não precisa estar na sala de aula, você tem um mecanismo para interagir. Isso antes era pelos e-mails, nas listas de e-mails. E agora, com esse tipo de MOOC, consegue organizar tanto o conteúdo online, como também as conversações e interações entre os alunos. Então, eu acho que investimento em mais mecanismo de interação é um caminho futuro para esse tipo de ferramenta de cursos online à distância. Outra coisa que a gente fez também foi o uso do Google Hangouts. A gente fez um dojo online para ensinar o dojo. O Google Hangouts, a gente quer fazer o maior dojo online do Brasil, no ensino de programação. A gente tem ferramentas de apoio ao domínio. A gente está construindo também uma ferramenta feita com o Codecademy para ajudar os alunos nessas ferramentas para ensinar à distância. E eu acho que o grande desafio também é ensinar crianças a programar. Eu acho que esse também é legal. Essa foi até uma imagem que eu tirei baseada em uma palestra do Fernando, que ele mostrou do pai com o K, na Inglaterra. E as crianças lá, aprendendo no Raspberry Pi. Então, eu acho que também esse é um grande desafio também, como a gente pode conseguir ensinar as crianças a programar. E o mais legal, né? Como ensinar também crianças e pais a programar. Isso também é uma coisa bem legal. Os pais também participando desse processo de ensino de programação. A gente tem um vídeo aí, que eu não vou falar agora, que é o Code.org, que todo mundo já ouviu falar, que as escolas não ensinam. Com certeza vocês vão passar para esse vídeo. E falam muito bem desse aspecto de ensinar programação a crianças. Eu acho que esse é um grande desafio também para a gente, que quer também estimular cada vez mais de cedo o ensino de programação. Eu coloquei essa imagem aí, porque fala que exatamente essa assinatura que, tipo, os mocs, ninguém consegue parar, né? É uma tendência, está crescendo muito forte. É o início de um grande... É o início de um primeiro passo nessa área de revolução da educação. A gente percebeu isso. A gente implantou isso na prática. Estava vendo realmente acontecer. E eu acho que tem muita coisa legal por vir. E o mais legal disso tudo é a satisfação de a gente ver no final resultados como esse, com um pai de família lá, que tem duas crianças, o Fabiano, que mandou um e-mail lá para o Fernando, agradecendo ao Fernando por poder ter esse curso gratuito online, ensinando em Python, em português. Então, isso para a gente é muito gratificante. Eu acho que essa é a melhor parte do curso, é você ver as pessoas tendo acesso a esse material e podendo aprender coisas novas. e acho que é o nosso papel aqui, ajudar isso no Brasil. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da palestra. Fico para dúvidas e o keynote vai começar. Obrigado. Valeu. Alô? Eu acho que já sei mais ou menos a resposta, mas eu vou perguntar... Em termos de infraestrutura, a gente, na universidade, usa muito o Moodle. Por que vocês não quiseram usar o Moodle? Eu acho que já sei a resposta, como eu falei, mas, enfim. O cara resumiu a minha resposta. Eu ia falar palavras bonitas, mas eu vou dizer... Na verdade, a gente estudou, a gente não fez essa plataforma porque a gente... Na verdade, a gente pesquisou várias plataformas, já vi o teu Moodle, só que, tipo, eu não conseguia me mover dentro do Moodle. Eu acho que crianças, inclusive, se você botar uma criança para fazer sozinha, ela se perde. Então, eu acho que a nossa ferramenta ainda não está muito intuitiva. A equipa de palestra, eu ainda acho. Então, a gente tem que muito a melhorar. Mas, ainda, eu acho que o Moodle ainda não está preparado. Eu acho que não foi uma interface dos anos 90 que não foram atualizadas para essa nova interface que está chegando. Essa é a minha visão. Eu tenho um projeto para ensinar uns amigos meus, PyGames. O senhor tem alguma sugestão de plataforma para me utilizar? Essa é uma boa pergunta, Fernando. Inclusive, aquele que está falando que está... Então, quer ensinar PyGames online. Então, esse codiscopto, embora ele não use o PyGames, mas é uma maneira legal de você usar a ferramenta para ensinar jogos. Não somente com PyGames. Parece que o Fernando falou que tem uma ferramenta que converte do codiscopto para o PyGames, né, Fernando? Então, é até possível bater um papo com ele aí que ele pode te dar umas dicas. Mas tem essas ferramentas legais aí. É só você entrar lá no Help, e aí tem uma opção lá que está conversando. Eu consigo... Vamos conseguir. Tchau. Tchau. Tchau.